Eu me formei no final do ano passado, no final de 2022, eu fiz a faculdade Estácio, aqui no Rio de Janeiro mesmo, e eu passei para a psiquiatria. Na verdade, na verdade, quando eu comecei a minha preparação para residência, eu estava pensando em fazer neuro. Foi só no final do meu último ano, no internato, eu escolhi fazer um internato eletivo com uma psiquiatra que eu gostava muito, eu já tinha conhecido ela do internato no rodízio da saúde da família, era a psiquiatra que fazia o matriciamento lá da clínica da família que eu estava. Aí eu não sabia muito bem para onde ir, acabei seguindo o meu coração e indo acompanhar essa psiquiatra. Aí eu gostei muito e vi que era realmente o tipo de consulta, um contato com paciente totalmente diferente, sabe, que eu queria ter. Aí, enfim, foi de última hora. Pois é. Que legal. Que bom. E você está fazendo psiquiatria onde hoje, Lúdia? Eu estou fazendo no IPUB, na UFRJ, que era a minha primeira opção, no final das contas. Acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque foi uma mudança, uma troca meio que de última hora. Por favor, pode contar, me conta direitinho como é que foi essa história aí. Pode me contar, vai, vamos lá. Então, eu decidi primeiro fazer neuro. Eu ainda estava meio que na dúvida, porque eu gostava, sempre tive um fascínio por neurociências, na verdade pela mente também, por psicologia. Eu pensei, na verdade, em fazer neuro já pensando em ir pelo caminho da neuropsiquiatria, talvez. Aí, eu tive contato com um professor da Estácio, que inclusive participava, não sei se ele ainda está na Aristo, que é o Felipe Haberfeld. Sim, conheço o Haber. É. Aí, ele era da Estácio, eu cheguei a acompanhar um pouquinho ele no ambulatório. Ele falou bastante da residência que ele fez na UF. Aí, eu estava com isso na minha cabeça, na minha primeira opção. Então, eu me inscrevi no Enari, pensando, Neurologia, UF, né? Aí, como a prova do Enari e da UERJ, elas foram em novembro, a inscrição acabou sendo, né? Um pouco antes, aí eu coloquei essas duas, essas duas provas para neuro. E eu fiz mais outras duas provas, que foi a UFRJ e a Secretaria Municipal, aqui do Rio de Janeiro. Aí, eu meio que dividi, sabe, as minhas chances, as minhas opções. Mas, acabou, acabou dando tudo certo, né? A minha primeira opção para a psiquiatria mesmo era o IPUB da UFRJ. Parabéns, nossa, que incrível, muito legal. Eu também gosto muito de Neurologia. Eu tive uma honra de morar um tempo na França, durante a minha universidade. E eu fiquei acompanhando uma parte de Neurocirurgia Acordada, lá em Montpellier, no sul da França. E uma das partes que eu mais gostava da Neurociências, propriamente dita, era essa intersecção também com a neuropsiquiatria. Nossa, eu acho muito legal, é uma área muito bonita. Acho que porque minha mãe é psicóloga também, então, a gente sempre começou, a gente... Ela falava bastante sobre Freud, sobre algumas coisas sobre psicanálise. E eu acabei me interessando também, mas assim, só por hobby mesmo. Mas, assim, realmente viver disso não é uma coisa que me faria, digamos assim, feliz pro resto da minha vida, mas é uma área que eu, cara, eu adoro estudar. Eu acho um curioso o tema, é bonito pra... é muito curioso. Eu fico encantada. Que legal, parabéns, parabéns, Ludi, muito legal. E, bom, então, você se formou em 2022. Tô anotando aqui tudo direitinho pra gente bater esse papo. Então, você se formou em 2022. Isso. E você, então, prestou prova já e, pum, passou. Foi isso, não é? Isso. É, direto. E você foi estudando com o Aristo durante o seu internato, durante o seu 12º semestre. Como é que foi essa rotina, Ludi? Me conta. Foi. São dois anos de internato, né? O primeiro ano eu fiz um outro curso. Não foi o médio curso, foi um outro online também, mas eu recebi as apostilas aqui em casa. Aí, nesse quinto ano da faculdade, eu acabei acompanhando, assim, eu tava estudando as matérias de acordo com o meu rodízio no internato. Então, se eu tava na ginecologia, eu pegava a matéria de ginecologia. Mas, assim, foi mais um suporte pra mim, teórico, durante o internato, sabe? Esse quinto ano não foi preparação pra residência, propriamente dita, sabe? Eu acabei não conseguindo, mas também a rotina que eles propunham, né? Com uma apostila, com videoaula e com questões, era uma coisa que eu não conseguia dar conta no internato. Não tinha. E fazer revisão, então, nem pensar, né? No dia-tempo, né? É, não. Sem condições. Simulado também, eu fazia, sei lá, acho que eu fiz uns dois durante o quinto ano. Aí, no sexto ano mesmo, eu acabei decidindo fazer a Aristo, né? Algumas influências, o Felipe. E eu também vi bastante as propagandas, né? No YouTube, no Instagram, vi o Edu e o Barreto falando. E, assim, até assistia as lives deles falando sobre o curso e me chamou a atenção, sabe? De verdade. E o que chamou a atenção, assim, você, Ludi, em relação a essas lives? O que você falou assim? Pô, isso aqui pode ser interessante. Poxa, eles, assim, eles têm... Dá pra... Como eu posso dizer? Porque você sente que tem uma base naquilo que eles estão falando, sabe? Não só por eles mesmos apresentarem todos os estudos por trás, né? Da metodologia que eles criaram. Mas também dá pra perceber que eles confiam muito no que eles entregam, né? Então, isso por si só já me chamou. E a própria forma como eles apresentavam o curso. Isso da inteligência artificial colocando automaticamente pra mim as revisões foi, assim, fantástico, sabe? Fundamental, porque eu já sabia racionalmente que era isso que eu precisava fazer. Porque eu percebia que depois de um tempo sem estudar, sem rever a matéria, eu esquecia. Mas, assim, é uma coisa difícil de você montar pra você mesmo e também saber o que cai em cada prova. É um... As prioridades, né? De cada prova. Pra você não ter que estudar a medicina inteira, né? Como eles gostam de falar. Então, sabe? Tudo aquilo foi fazendo sentido pra mim. Por ser online, também, eu, assim, fiquei totalmente traumatizada com o vestibular. Aquele negócio, né? De aula expositiva, você ter que ir até um lugar, ficar vendo a pessoa, falando duas horas, três horas na sua frente. É uma coisa que já não fazia o mesmo sentido pra mim, sabe? A questão das aulas teóricas mais enxutas e realmente direcionadas. Tudo isso me chamou a atenção, né? E o cronograma lá, bonitinho. Daí eu fui... Eu segui. Eu diria que durante o primeiro, sei lá, os primeiros meses, não sei se eu posso colocar primeiro semestre, né? Mas eu tava seguindo bonitinho todas as metas lá, né? Revisão inteligente, tentando, né? Do meu jeito, fazer as 50 questões por dia, as flashcards e tal. Mas foi um processo interessante, até porque eu fui me conhecendo, sabe? A forma como é que eu estudo, como é que eu assimilo o conteúdo. Aí eu acho que na metade da preparação, eu fui vendo que eu ficar me forçando a bater meta não tava funcionando, sabe? Fazer uma coisa muito mecânica. Não tava rolando, eu também tava, tipo, errando besteira e ficava cansada, né? Eu canso rápido. Eu tenho um estilo de raciocínio um pouco mais lento, mais analítico. Então, eu gostava de ficar vendo o comentário da questão, sabe? Vocês têm um comentário super detalhado, né? Mais uma coisa para elogiar. Eu gostava de ficar vendo aquilo e, sabe, fazendo as minhas próprias conexões, as minhas anotações, meus mapas mentais. Aí acabou que no final do curso, no final da preparação, eu já tava, assim, num ritmo um pouco mais meu, sabe? Não só, não tava cumprindo todas as metas, mas, assim, usando todo o suporte que vocês, que a plataforma oferecia, né? Nossa, muito legal isso que você falou. Acho que é a primeira vez que alguém me fala isso, né? Pô, permitiu a plataforma da Aristo meio que me permitiu, permitiu que eu me conhecesse como eu estudar, né? Porque outras, pelo menos, assim, eu também tive experiência com um cursinho pré-vestibular, né? Assim como você, acho que todo mundo que passou em medicina fez um cursinho pré-vestibular. E, assim, é aquilo, assim, é impôs aquilo e ponto final. Tu tem uma escala, tu tem 200 aulas por semana, 200 apostilhas para cumprir, é aquilo ali. E caguei para o jeito com que você estuda, do jeito que você entende, do jeito que você aprende. E é isso, não quero saber se você tem filho, não quero saber se você gosta de malhar, não quero saber se você gosta de academia. Não, é isso aqui. Só engole esse conteúdo. Essa é a fórmula mágica, você tem que dizer, não, não existe fórmula mágica, né? Assim, se existisse fórmula mágica, todo mundo tava dentro, porque era só fazer aquela receita de bolo e acabou. No final das contas, a gente tem que aprender a nos conhecer também. Então, a rotina, ela não pode ser uma rotina engessada, entendeu? E é isso que, pelo menos na plataforma da Aristo, a gente preconiza muito, né? A gente consegue, com vocês, os alunos da Aristo, eles conseguem programar os dias que eles querem ter aula, o dia que ele quer ter simulado. Ah, pô, eu tenho um filhinho, eu quero ficar esse dia aqui com o meu filho no final do dia e não queria fazer um simulado aqui. Então, a gente consegue nos adaptar à realidade das pessoas. E assim como você, né, vô, no primeiro semestre, você seguiu a risca, as metas, as metas, elas são uma forma de estímulo. É um estímulo pra que você faça um estudo ativo, né? Agora, aquilo ali não é necessariamente a fórmula mágica, você entender o espírito da coisa. Pô, eu preciso fazer um estudo ativo. E eu lapidei isso pra Ludmilla, cara. A Ludmilla funciona desse jeito. Eu entendi que eu tenho que fazer o estudo ativo, mas eu não sou, não quero cumprir mais as metas. Tudo bem, você alcançou o seu objetivo da mesma maneira. Você pegou a essência da coisa, né? A essência de dar metas do mundo ativa. Eu confesso que no início foi difícil não ter os troféuzinhos lá, os troféuzinhos pararem de subir. Exato, eu imagino, eu imagino que... Porque aquilo traz uma satisfação. É uma maneira de você estimular... Não sei se você já ouviu falar de um aplicativo pra estudo de línguas estrangeiras, chama... Como é que chama? É o Duolingo, né? Duolingo, eu não fiz um pouco. Galera faz Duolingo, né? E aquilo gera um vício porque você fica com... Eu nunca fiz, mas eu tenho pessoas próximas que fazem. E aquilo gera uma competição de troféuzinho. E, meu Deus, eu tenho que bater minha metazinha de hoje porque o cara vai me ultrapassar. E aí, aquilo vira um estímulo. Então, eles conseguiram mexer com uma... Aí, neuropsiquiatria. Mexeu com alguma coisazinha ali no nosso sistema límbico que fala... Caraca, mano, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu não quero dar um passo pra trás depois de tantos passos dados à frente que eu já dei. Né? Então, é isso. Mas muito, muito interessante isso que você falou. Nude, muito massa mesmo. E, assim, você tinha alguma dificuldade muito específica nesse outro, por exemplo, nesse outro tempo que você estudou em um outro cursinho? Fala assim, pô, você já me falou do tempo, provavelmente, da organização, que era uma coisa que você não tinha muito. Como que a Aristo, por exemplo, ajudou você a organizar o seu estudo, a organizar as suas revisões? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Ah, bom, a Aristo fez basicamente tudo isso por mim, né? Já tava lá pronto, eu só precisava... Isso é uma coisa que sempre falam também, né? Eu só precisava entrar lá na plataforma e fazer. E isso, cara, é uma economia de energia absurda, sabe? E tá, tudo bem, inteligência artificial não é perfeita. Se eu sentisse que eu tava mais deficitária em algum assunto, eu podia ir lá facilmente, pesquisar também, colocar alguma questão a mais pra fazer, ou revisar aquele tema. Então, isso foi imprescindível, sabe? Era exatamente isso que eu estava buscando, que eu sabia que eu tava precisando. Genial. Essa capacidade também, assim, mais uma vez, não é engessada. Às vezes você terminou de fazer aquilo que a inteligência artificial te propôs a revisar, e você queria revisar mais um pouquinho hoje, por que não? Ah, eu bati minha meta hoje? Não, hoje eu tô afim de estudar um pouquinho mais. Vai lá e estuda aí. Pô, não, hoje eu tô afim de estudar mais não, cara. Eu não vou nem terminar isso aqui. Tudo bem também. A plataforma, ela entende como é a Ludmilla, quais são as coisas que a Ludmilla mais erra, as coisas que ela mais acerta, e ela faz esse manejo da revisão periódica pra você. Afinal de contas, tudo bem se você erra muito, sei lá, oftalmologia nas preparações. Cara, se a prova entende que não cai oftalmologia muito na UFRJ, ela nem vai colocar muito pra você revisar aquilo. Afinal de contas, a gente tem que poupar energia, a gente tem que gastar energia com uma coisa que realmente faça sentido pra você que queria, por exemplo, o UFRJ. E essa parte de organização é muito complicada mesmo. A gente, às vezes, perdia muito tempo, né, sem essa plataforma inteligente, pra, cara, pra gente se organizar e estudar. E isso é um tempo que se você tivesse isso de mão beijada, você usava esse tempo ao seu favor, né? E me conta uma coisa, Lúdia, você chegou a ver mais ou menos quanto que foi a sua evolução nos simulados? Por exemplo, o simulado lá no início do ano pro simulado lá próximo à sua aprovação? Então, eu acho que no primeiro simulado eu fiz em torno de 60. Não sei se foi 66. Não foi ruim a minha nota, sabe? Mas uma coisa que eu percebi foi que flutuou bastante, sabe? Eu acho que eu não tive exatamente uma curva ascendente. E uma coisa também, foi até bom você falar dos simulados, porque era uma coisa que eu queria comentar. Os simulados da Arista eram difíceis, tá? Quando tinha, alternava, né? Semana, uma semana era simulado da Arista, na outra era simulado inteligente, eu acho. Quando tinha simulado da Arista, eu já ficava, ai, caraca, socorro. Porque são, não sei, vocês colocavam aquelas perguntas, sabe, maçantes com o enunciado desse tamanho, alternativa desse tamanho, você precisava reler. Quando você chegava na alternativa E, você já não sabia mais, enfim. E isso é um ponto que eu tinha muita dificuldade, né? Então, nos simulados da Arista, eu acho que eu fiquei, assim, mais ou menos em torno de 70. Quando eu comecei a fazer prova na íntegra, as minhas notas das provas que eu queria, né? Eu costumava ir bem, sabe? Ir muito melhor do que no simulado. E justamente, eu acho que por isso, os simulados específicos da Arista foram criando uma casca, sabe? Uma resistência. Porque todas as provas que eu fiz, graças a Deus, eram muito objetivas. Tinham um enunciado muito curto, as alternativas muito diretas. Então, pra mim, era uma delícia, sabe, fazer. O Enari, nossa, eu fui muito bem no Enari. Justamente por isso. Como é que foi a sua nota no Enari? Me conta um pouquinho. Cara, eu acho que foi mais de 80. Foi 81. Mas, assim, é aquilo. Eu não tava muito preocupada, também, com essa prova, porque eu tinha me inscrito pra Neura, né? Eu até tava, assim, meio, tá, se eu passar só pra Neura, será que eu vou? Ou não? E você chegou a passar pra Neura também? Chegou, né? Com essa nota? Passei, passei. Passei. E eu fiquei numa boa colocação. Eu acabei não... Nem vendo. Na UFRJ também? Na UFRJ... Não. Na UFRJ eu passei. Em 15º, se eu não me engano, de 17 vagas. Na UFRJ eu fiquei preocupada, porque foi uma prova mais difícil do que a dos dois anos anteriores. Aí eu cheguei a ficar meio aflita, assim. Eu fiz 71. O corte, no ano passado, tinha sido, tipo, 78, 77, por aí. Eu já tava achando que não ia dar, mas, felizmente, deu. Deu. Isso varia muito, né? Pois é. Tava realmente uma prova mais difícil. E pra Neura você conseguiria, por exemplo, ter passado na UFRJ, que foi onde o Aber fez? Você passou lá na UFRJ, né? Sim. Eu não cheguei a fazer aquele Sisu do Enari, né? É, de botar a sua vaga lá. É, porque eu já tinha passado pra UFRJ, eu não tava mais muito ligada nisso. Mas depois vieram me procurar, né? No Instagram, sabe? Aquelas pessoas que passam, aí ficam malucas, vendo quem tá na frente. Sim, 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 é. Buscar, é. Eu lembro quando eu passei no Sul e São Paulo, aqui, eu moro em São Paulo, né? Eu também, uma enxurrada de mensagens, meu Deus, você vai, eu nem sei como é que eles conseguem nossos telefones. Ah, não, foi pro Instagram mesmo. Instagram. Bota o seu nome no Instagram. E fica fazendo uma tabela de Excel lá, gente. É muito impressionante isso, né? É, a vontade de passar e tudo, de não ter essa rotina de novo e tal. Por isso que é bom mesmo você ter uma metodologia pra você passar logo direto e tocar a sua vida, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, além da Aristo, da sua preparação, né? Você tinha uma vida enquanto Ludmilla? Ou não? Conseguia fazer algumas coisas? Ou não? Poxa, se eu respondesse não pra essa pergunta, acho que seria tristeza. Não, eu fazia academia, eu tinha as minhas coisas, sabe? Fazia minha terapiazinha, né? Super importante. Importante. Cuidava do meu cachorro, saía. Então, você tinha tempo de fazer as suas coisas, não teve que ficar bitolada com 500 mil apostilas, essas coisas não. Ótimo. Muito bom. Até porque, é, eu acho que se eu fizesse isso também, eu provavelmente não conseguiria passar, sabe? Iriam ter outras coisas me atrapalhando, esse estresse, né? Mas eu também ajustei esse meu último ano pra focar mesmo, sabe? No estudo da residência. Então, o meu internato foi tranquilo, sabe? Eu tenho sorte nisso. Eu acho que eram só três vezes na semana que eu ia e eu escolhi também não fazer nenhum estágio pra estar realmente conseguindo me dedicar ao estudo na residência e ter tempo pra mim, porque eu considero isso uma prioridade, sabe? Ótimo. Agora, a gente tá chegando no terço final da nossa reuniãozinha. Eu queria te perguntar, assim, qual que foi o impacto, então, Lúria, da Aristo na sua aprovação de residência médica na UFRJ? Cara, foi, assim, o pilar, né? Eu diria, ou foi o que a plataforma foi me guiando, assim, de mãozinha dada. Vocês estiveram muito juntos, né? Não teria como eu ter feito isso estudando sozinha. Então, poxa, não tenho nem como falar o impacto que teve, né? Que gerou. Foi um estímulo. Um divisor de águas, né? E se você pudesse elencar, por exemplo, três diferenciais, os principais diferenciais que a Aristo proporcionou a você que, cara, sem isso, iria ser mais difícil passar. Se você tivesse que escolher três. Deixa eu pensar. Bom, com certeza, essa organização da sua rotina, de estudo, né? Você poder escolher lá na plataforma o que você ia fazer. O fato da inteligência artificial também já saber quais são as suas provas prioritárias e ter o conteúdo da sua prova prioritária, né? Então, aquele direcionamento. E o terceiro... Não sei se isso é específico da Aristo. Bom, foram vocês que recomendaram, mas uma coisa que fez muita diferença para mim foi estar fazendo o simulado desde o início do ano, sabe? Então, esse estímulo a provas na íntegra, aos simulados mesmo inteligentes, eu acho que, como eu disse, fez eu ganhar muita resistência, sabe? Desde o início. Então, é... E, assim, o estímulo da... A constância também, né? Isso eu acho que é um pouco mais... Faz parte da pessoa que está se preparando, né? Entrar... Entrar todos os dias. Exato. A plataforma pode ajudar dessas formas, né? Tentando você ter constância como aquelas metas, os troféizinhos, aquela corvinha lá de desempenho que deu uma caidinha e você quer dar uma aumentada lá para voltar a sua linha basal, etc. E, assim, o estímulo e você quer dar uma aumentada lá 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 e você quer dar uma aumentada lá